Meu sorriso segredo é seu Alegria boa e cruel Não tenho quem tem dor de mim Por favor, não me trate assim Meu sorriso segredo é seu Alegria boa e cruel Não tenho quem tem dor de mim Por favor, não me olhe assim Penso sempre em seu olhar Quanto pode atrapalhar Peito cheio e tão vazio Quero ver se enganchar Coração quente e tanto rir E dizer quanto amor é Pra você Eu não sei Se você Já sabe Pego tudo e suja E não quer me magoar Silêncio diz muito amor Vou segurando essa linda dor Me magoa Seja como foi Seja como for E aí